Oi pessoal, tudo bem com você? Hoje eu quero falar uma coisa muito importante, por isso eu peço uns minutinhos do seu tempo, tenho certeza que vão valer a pena. A gente vai falar sobre... Ah, estão faladas ali da atração, mas eu quero falar de uma forma bem diferente, uma forma bem fácil da gente compreender, de todo mundo compreender. Porque ela é muito mal vista, muito mal compreendida principalmente, muito difundida, muito é falado sobre isso, mas no meu ver, a principal parte de tudo isso não foi ainda captado. E eu achei uma forma muito simples de compreender isso. Porque você já parou para pensar que as pessoas ficam através de mentalizar, mentalizar, para atrair algo que queiram, seja profissional, seja material, seja uma casa, um carro, enfim, o que for a pessoa, a gente entende que tem que mentalizar para conseguir. E existem também pessoas que falam que é preciso fingir para se tornar realidade. Preciso fingir para que aquilo se torne real para nós. E é bem por aí o verdadeiro ponto. E sabe por quê? Porque quando a gente pensa algo, a gente é aquilo, naquele momento. Se a gente pensa na raiva, naquele momento a gente é a raiva. Se a gente está feliz, naquele momento a gente é a felicidade. Então o que a gente pensa, a gente costuma ser. Mas quando a gente pensa com sentimento, nós costumamos sentir. E literalmente, naquele momento, ser aquilo. E vocês se lembram do filme, aquele famoso filme, O Segredo, né? Que ele ia ensinar como usar a lei da atração para que a gente, através de mentalizar, quatro horas por dia, não sei quantas vezes por dia, todas as vezes antes de dormir, mentalizasse aquilo que a gente queria para que então, em algum tempo, aquilo se realizasse, né? E depois vocês lembram que veio outro filme que era O Segredo Além do Segredo? E que eles falavam que não, que só pensar não é a questão. que o segredo não tinha sido bem interpretado, que a correta interpretação era que nós devemos sentir aquilo como se fosse verdade, como se já estivesse acontecendo. Então, pense comigo. Pensar em algo como se já tivesse acontecido ou já estivesse acontecendo é fingir que aquilo está acontecendo, é fingir que é real. Algo que ainda não é real, mas será que ainda não é real? Porque, veja comigo, pensar é entrar na frequência, né? Nós entramos na frequência e quando nós dizemos assim isto acontece comigo, digamos, vamos fingir então, né? Que tal coisa já aconteceu, já é realidade, já é verdade na nossa vida. Ou seja, aquilo nós estamos sentindo que aquilo aconteceu. Logicamente, nós, claro, vamos sentir uma alegria, uma confiança. E confiança no quê? Confiança nas forças do universo, nos mecanismos do universo. E isso tem outra palavra que se chama fé. Não é verdade? E pra mim, a fé é um dos maiores poderes do universo. E é isto o que está por trás do acreditar, do verdadeiro acreditar. E quando a gente acredita, fingimos, acreditamos, nós mexemos os pauzinhos certos do universo. Então, por fingir, por sentir aquilo realizado e pronto, olha só, isto já está planificado nos níveis superiores do universo, aquilo lá já está plasmado. Só falta o quê? Só falta ela densificar. E é aí que está o problema, né? Não mais. Quer ver como facilmente se densifica? Bom, olha comigo, você já pode ter ouvido falar ou visto ou até mesmo ter feito cursos ou coisas sobre programação neurolinguística e linguagem corporal, né? Quando a gente se coloca em uma linguagem corporal de alegria, uma linguagem corporal de poder, de força, automaticamente a gente sente aquilo. Ou seja, nós com o corpo fingimos uma posição, uma sensação, colocamos o peito para fora, até mesmo sorrir, já automaticamente movimenta os nossos mecanismos físicos que vão proporcionar que nós sentamos aquilo daquela forma e expressemos e começamos a realmente estar daquela forma. ou seja, quando aqueles galãs fazem aquela pose, quando a pose da Mulher Maravilha, enfim, tem várias poses de poder, poses representativas que fazem a pessoa canalizar aquela energia, ser aquela presença, estar naquela energia naquele momento e traz a energia do físico para nós. Aquela coisa de andar com a cabeça levantada porque andar com a cabeça para baixo traz maus pensamentos, a pessoa está triste, ela olha para baixo, a pessoa está feliz, ela olha para cima. Isso é verdade. A pessoa com os olhos acima da linha do horizonte está com bons pensamentos. A pessoa que está com os olhos para baixo está com pensamentos tristes e isso é verdade e pode funcionar o contrário. Se você está mal, se você está para baixo, faça o contrário, coloque você, o olhar para cima, a cabeça para cima, o peito para fora, empodere-se, nem que seja com uma pose de poder e você na hora já vai se sentir muito melhor com a autoestima lá em cima. Por quê? Porque você indiretamente fingiu aquela, você fez a pose de energia. Então, a gente tem que fazer a pose de energia, a gente tem que bancar a realidade que a gente quer como se ela já existisse. Então, já planificamos ela nas existências superiores, falta a densificação. E como é, então, através das sincronicidades. Sabe por quê? Olhe bem, se você anda na rua entristecido, olhando para baixo, com as curvas assim, cabeça baixa, com a energia fraca, dia a dia, no cotidiano, a maioria das pessoas, geralmente, que tipo de sincronicidade ela vai encontrar? Ela vai encontrar as pessoas que também estão neste nível de energia. As pessoas que estão em um nível de energia mais alto não vão perceber aquela pessoa. Ou seja, ela vai tender a ficar confinada num mundo de ressonância energética igual a dela. Porém, nós, com aquilo lá já realizado em mente, nós já estamos contentes, nós já estamos sentindo que aquilo lá tudo já está acontecendo. Nossa energia está mais alta porque nós já estamos com aquilo, nós já estamos na fé, na confiança, na tranquilidade, porque estar tranquilo é porque já aconteceu. E tranquilidade diz ao universo que nós confiamos, que nós temos fé, porque é na calma desta tranquilidade que está a nossa verdadeira fé, o nosso verdadeiro acreditar. A respiração altera toda a nossa energia, o nosso sentir. Então, com a ideia de aquilo já concluído, nós vamos entrar nas melhores sincronicidades. Sabe por quê? Porque nós vamos, na hora certa, ter a intuição certa, no momento certo, nós vamos ter a ideia. não virar por mágica, é porque simplesmente, estando em ressonância com aquilo já realizado, todas as sincronicidades vão te levar para este destino. Todos os caminhos nos levam para lá. Nós vamos encontrar com as pessoas certas porque na nossa mente aquilo já está realizado, então todas as demais coisas vão tender a ligar àquela acontecimento realizado. Entende? E é isso que o físico nascer realmente tentou nos dizer, que a gente pode imaginar um futuro na frente que a gente desejaria ter e isto vai nos dizer o que nós temos que fazer para chegar lá. Então, com aquilo visualizado como real, nós, nesta energia, vamos encontrar as sincronicidades que caminham para aquilo lá de forma que esse nosso fingimento, ou seja, que essa nossa colocação se torne real. E é assim o modo que funciona. Teve muitas pessoas que ficaram ricos apenas fingindo ser ricos. Pera aí que eu precisei vir complementar. Como assim ficou rica fingindo ser rica de dinheiro, né? Sim, precisei complementar quando eu estava editando. Porque a pessoa ela passou a sentir aquilo, como se fosse verdade. Então, ela passou a canalizar aquela energia. Então, ela passou a conviver com pessoas através também da sincronicidade que tem aquela energia. Ou seja, ela se contaminou mais ainda por aquela energia. Passou a frequentar lugares daquela energia. Quando viu, a energia tomou conta. E isso acontece com todas as coisas na nossa vida, né? Eu acho essa reflexão super válida porque isso funcionou muitas vezes para mim em muito sentido da minha vida. porque é a verdadeira forma de acreditar. É, porque a gente espera que Deus faça pela gente, né? E quem sabe nós façamos, né? Já que somos as mãos dele. Ter esse mosquito aqui é a mão dele. Só pode. Eu deixei a janela aberta ali no entardecer e entrou um monte de mosquito, né? Agora, eu tenho certeza que você acredita que se você pensa coisas ruins elas podem acontecer, né? Mas e as coisas boas? Você não acredita que elas podem acontecer? Pois é, elas só podem acontecer na medida que você permitir. Ou seja, se elas estiverem ok com as suas crenças. Então, passe a acreditar. Não consegue acreditar? Finja que mais cedo ou mais tarde você vai acreditar de tanto que fingiu. Não tem aquela frase que uma mentira falada várias vezes se torna verdade? Podemos usar ao favor do universo, conhecendo os mecanismos do universo. Então, se coloque na situação realizada, finja que ela vai se tornar real. Tenho certeza disso. Bom, pessoal, quem quiser conversar mais comigo todas as terças-feiras tem a nossa conferência da Páscoa. Eu convido você a participar. Vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Agradeço por você ter assistido a este vídeo. Espero que você tenha gostado e espero que tenha contribuído. Acho que contribuiu. Certo? Um grande abraço e até mais! Tchau!